O ator João Guilherme, filho do cantor sertanejo Leonardo, está no centro de uma polêmica após viralizar um vídeo em suas redes sociais. Nele, o jovem aparece com um look ousado durante um evento de moda, o que gerou diversas reações e comentários. Na última semana, enquanto participava da Semana de Moda em Paris, João Guilherme compartilhou fotos em suas redes sociais usando um cropper masculino, Bolselec. No entanto, seu visual considerado feminino despertou o interesse do ex-BBB, Nebo Di, que acabou zumbando do ator. Rafael Cardoso também endossou as críticas ao look escolhido por João Guilherme. As críticas em relação ao estilo do ator foram além da simples questão estética, gerando insinuações sobre sua sexualidade. João Guilherme lamentou a repercussão negativa, afirmando que é surpreendente como um simples cropper pode se tornar motivo de notícia, gerando conversas, pressuposições e críticas desnecessárias. Rafael Cardoso compartilhou um vídeo de Nebo Di criticando a forma como João Guilherme se veste. Nebo Di usou palavras ofensivas e preconceituosas ao fazer comentários desrespeitosos sobre a sexualidade do ator. A atitude de Nebo Di gerou uma onda de comentários nas redes sociais, repercutindo negativamente.